E aí, vamos descer aonde? No teu cu! Agora que a rapaziada desce com a gente, liberou no Spoo, velho. Puta vida! Você é maluco, é? Tá cair em cima da casinha aqui. Você vai morrer. Olha o tanto de cara, velho. Não vi. Tem uns dois squads ali, hein? É. Relaxa, relógio, dá pra não é isso? Dá me foda. No teu cu! Só pega a arma, velho. Pegou a arma primeira ali, já era. Tá cair em cima da casinha. Foi. Pegou a arma, já era. Já era. Pegar uma doze de início, então. Brum! Aí o pau come. O ruim é você cair nessa casa aqui e não achar nenhuma arma, né? Olha eu agora. Ai, que eu caí embaixo. Tinha um MP5 ali em cima. É verdade. Oh, tem uma doze. Tem uma doze. Cadê? Cadê o vagabundo? Vagabundo? Bora, bora. Bora que eu vou moer eles agora, velho. Cadê? Cadê? Cadê os vagabundos? Caiu um monte aqui, velho. Tem cara ali na casa aqui, ó. Eles não pegaram a arma, né? Mas pode ter. Meu Deus, eu tô aqui no fundo. Tô nas últimas casas ali da frente. Na procura de um colete. Vou pegar outra doze pro cara não pegar, velho. Aqui no chão. Onde eu tô na casa aqui? Cadê os caras que eram aqui? Não sei. O teu cu! Os caras vazou tudo. Deve estar dentro das casas, velho. Pode ficar... Então, onde eu fui aqui não tem ninguém por enquanto. Sumiu! Você pegou a doze aqui que eu te falei? Vai, calma, meu cu! Você é retardado pra cá, hein? Eles devem ter ido pra casa de lá. Eles devem ter corrido pra lá. Uai! Olha o macaco aqui, ó. Não vi. Peguei ela aqui. Ah, vou jogar essa pistola fora, mano. É o quê? Ah, vou jogar essa pistola fora, mano. Now the world don't know. Eu peguei um capacete 3. É muito forte. O cara já colheu de 3, velho. É, bora. O esquema não é vazar aqui, né? Acho que aqui já era. Aqui tem coragem. É, nós tem duas opções. Ir pra Vimazaki, que deve ter descido o cara e já pegou todos os loot. Eu ia ir pro hangar e arriscar pegar o loot aqui. Nossa! O bom do hangar é que nós temos uma visão melhor, né? De pegar os caras. Now the world don't know. É, vamos aqui no hangar mesmo. Vai o meu, quando eu pego a machete, mano, o meu começa a ficar lagando. Não, não tá na porrada. Caraca, já passaram a mão na minha 12? É isso mesmo. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Já tem 24 horas. É, velho, é mó chato isso. Eu preciso de colete. Precisar não, eu necessito de colete. Tô nem aí. Ixi, eu tô lotado agora. Velho, ninguém veio aqui. Ninguém pegou loot aqui, velho. Nossa, ninguém caiu aqui. Faz o seguinte, eu vou ali no gás olhar o loot ali de baixo. Meu Deus, velho. Cuidado aí, cara. Atropelei, não é que eu fui passar e ele entrou na frente, velho. Se você tá escutando, foi mal. Tô olhando aqui, eu peguei o colete 3, ó. Não vi. Tem outro colete 3 aqui. Tô nem aí. Vou correr ali de novo, eu vou ali no gás olhar o loot. Ele tá matando muito mesmo, será? Você é retardado, por acaso? Eu tenho um probleminha. Mas é assim mesmo. Tem partida que dropa só um shima. Tem partida que dropa só um... Só outra kit. Só bala. É, tem partida que falta um, falta outro. Certamente que sim. Caraca, tem 17 caras vivos. 17 não, menos, né? Olá, galerinho. 13 caras. Você salvou o cara, nosso time salvou, né? Não sei. Eu fui passar de carro e atropelei o cara sem querer, mano. Ai, não, não. Meu Deus, velho. Foi sem querer, querendo, velho. Eita, mas queira que eu tô aqui na... Eu tô na dungeon, velho. Sai, 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 sai. Meu Deus. Ai, vai cair aqui. Será que cai da tenda? Será que mata? Matou, não. Pegou, não. Vamos pra fábrica? É claro. Bora, bora, time. Bora, time. Eu sei que alguns não podem me ouvir, mas bora. Eu acho que eles estão escutando sim, por isso eu não tô podendo falar. Quer dizer, às vezes não. Ô, peguei a mochila. Ô, dá a minha mochila aí, mano. Não. Ô, o cara roubou a minha mochila, velho. Caraca, velho. Aê, valeu, cara. Te amo, velho. Ficaria melhor se eles pudessem falar, né? Mas... Ô, drop caiu aqui perto, hein? Moleque, onde caiu esse drop, velho? Vou pegar ele lá. Aqui em cima. O aviãozinho aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Vou pegar ele aqui, filho. Não dá pra pegar. Ah, vou pegar, vou pegar. Aí. Ah, preciso pegar as balas agora. Bora, 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 bora. Agora tá matando. Agora tá matando o gás. Mata. Aí o gás tá vindo rápido. Não, se você tá vindo muito rápido, velho. Morre, diabo. Graças a Deus. É. Vai fechar nas casinhas dali de cima. Montanha? Mas eu acho que os caras devem estar lá, tá? É a verdade não mil. Queria desanimar, não? Outro drop, ó. Vai. O foda com o meu tá lagando. Não, tá na porrada. Relaxa, relaxa. Dá pra vencer, velho. Olha, tá no meio da safe, velho. Opa, tiro, 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 tiro. Eu não sei no vídeo onde que foi, não. Meu cu. Deve ter os caras se matando aí. Fica muito junto não, galera. Fica muito junto não, senão... É, morreu tudo aí, ferrou. Calma aí, que eu acho que... Tô de alp, relaxa. Dá pra pegar os... E deve estar atrás da torre, velho. Ou nas casas ali, ó. Meu cu. Opa, tiro, tiro. Eu ouvi também. Tô vendo, tô vendo. Vai em cima, vai em cima. Olha lá, estão se matando. Estão se matando nas casas. Olha, os squad se matando. São caras se matando. Olha lá, da casa lá. Tô vendo, tô vendo. Tentei mais um. É o squad. Matei. Matei. Tem mais uma. Tem mais uma. Tentei, tentei. Tem mais, tem mais, tem mais lá. Matei. Ó, tem mais um. Tem mais um dentro da casa. Tava caído. Vamos avançar, vamos avançar. Só tem mais um, só tem mais um. Ela vai vencer agora, hein, mano. Ela vai vencer agora. Cuidado que ele pode estar de 12, velho. Ele deve ter corrido. Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vaza, vaza, vaza. Pra fora da casa. Vaza da casa. Deixa ele vazar. O gás vai matar ele. Matei. Ah, moleque. Boa, galera. Topzera, mano. Rapaziada. Rapaziada, como eu falei, o vídeo dele é meu, é do Xim. Link do canal deve estar aí na descrição. Só que fui eu que editei esse vídeo pra ele. Então, eu quero começar a trazer vídeos desses joguinhos aí. Então, se você gostar, mano, se inscreve no meu canal aí. No meu canal. E deixa um vídeo no meu like aí. Tchau.